E agora a quadro, vem cantar mais eu, pra mim é um prazer de ter aqui mais uma vezinha no programa Só no Forró, na ISTV, meu grande amigo Bispo Alves. O cabo é bom, é cantor, é compositor, ele é um cabo a nota 10, nota mil né? Nota 10 já passou né? Nota mil, nota mil. Nota 10 é pra escola de samba, nós somos mil. Pra escola de samba, é verdade. É verdade. Seja bem-vindo meu irmão. Que bom, que bom estar aqui de novo, junto com o senhor, nesse programa que é muito assistido pelas pessoas aqui da Baixada Santista. E é um prazer voltar de novo aqui. E do Brasil todo, viu? E do Brasil todo. Podio. Meus irmãos lá. Porque tem gente sua lá no Rio de Janeiro assistindo. Rio de Janeiro, Salvador, Aracaju, estão todos ligados, sintonizados. Legal. E o povo da Baixada Santista também estão sintonizados aqui nessa tarde. E nós vamos estar aqui junto com o senhor mais uma vez. Amém. Louvando a Deus. Seja bem-vindo. E dia 1º de junho tem o nosso 2º Festival de Música Góspio. Esse Festival de Música Góspio, quem teve essa ideia foi esse cabra aqui. Rodrigão, tu tem que fazer o Festival de Música Góspio. Abraçar os artistas góspio, os artistas evangélicos. Da Baixada. Não só do Guarujá, como da Baixada Santista. E ele já me mandou tanta gente, tantos artistas, pra se apresentar com a gente. A gente tomou com uma agenda já de mais de 20 artistas para o dia 1º de junho. Vamos fazer essa realização lá no CECLAG, no Sindicato dos Trabalhadores de Prédio e Condomínio. Do meu presidente aí, Everaldo. Todos vocês, diretor e presidente. Grande abraço pra todos vocês, meus irmãos. Tá bom? É isso aí. Mas vamos ver, a gente não toma aqui pra conversa. Vamos ver o que Bispo Alves veio fazer no quadro. Vem cantar mais ele no programa só do forró. Eu trouxe a música é o Sinais. É uma música que fala forte, uma letra bonita, muito forte. Que fala com a cidade, fala com o mundo. É uma letra muito boa, muito bonita. Então chama. Bora, Matheus. Chama que é sucesso. É ele. E aí Le Tomocard Vamos à la espoir. Vamos à la espoir. Vamos à la espoir. Pra aqueles meninos Que choram lágrimas tristes Sozinhos, sem destino Quando eu vejo muita gente sofrendo Sem a paz nem o amor do Senhor Quando eu vejo muita gente sofrendo Sem a paz do Senhor É os sinais, é os sinais, é os sinais Tudo isso é terra Humores de guerras Tudo isso é terra Humores de guerras É... Já estamos vivendo O Apocalipse Sim... Agora acredito Jesus Jesus está voltado Pra buscar a sua igreja E seu povo escolhido Jesus está voltado Pra buscar a sua igreja Se o povo escolhido É os sinais, é os sinais, é os sinais É os sinais, é os sinais, é os sinais Tudo isso é terra Amores de guerra Amores de guerra Tudo isso é terra Amores de guerra Tudo isso é terra Amores de guerra Amores de guerra Vem comigo pra adorar Vão bispo ao fim O Glória É isso aí, cabra bom Muito bom Seja bem-vindo no programa Só no forró mais uma vez Eu quero deixar um abraço Para o pastor Valmi Da Igreja Assembleia de Deus do Belém E para todos os irmãos da Baixada Santista Igreja, congregações Que Deus possa abençoar a nossa igreja O Senhor está devendo uma visita de lá Vai conhecer o pastor presidente lá O pastor Valmi E toda a equipe Marque lá que eu vou lá com você Tá bom? Tá bom? Fichado É só me chamar É só me chamar que eu vou Tá bom? Tá bom Falou, Bispo Alves Obrigado Agora chame o sucesso Chama que é sucesso Que vem aí agora Música Música